Fala pessoal, aqui é o Carlos. Vamos ver mais um dia da maratona. Crash. Já tá no 3x. O dia é 5 centavos. O dia é 8. O dia é 6. O dia é 6. Doi, vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu, até o próximo vídeo.